Vamos relembrar, vamos matar a saudade, Catinguele está na área. Ao meu lado sou criança, nosso amor é feito um rio. E a gente navegando nele, deságua dentro da paixão. Nossos barcos são as nossas emoções, Catinguele, Catinguele. Nosso amor é feito um rio, destilando nos corações, todos os corações. O nosso amor é infinito, é tudo o que a gente quiser. Basta eu, pra trazer energia positiva, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto e canta com a gente. Meu amor, te chamo na minha canção, vem me beija, vem me beija, vamos viver essa emoção. Chubacai! Chubacai! Que abençoa essa nossa união. Meu amor, meu amor, te chamo na minha canção, vem me beija, vamos viver essa emoção. Chubacai! 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 Chubacai, chubacai! Que abençoa essa nossa união. Devagar a gente chega lá, né, meu presidente? Canta aqui! Vamos cantar! Devagar a gente chega, no compasso do Criador. A gente chega nas estrelas, chega onde a gente quiser, que nunca falte perto, que nunca falte perto. Vamos cantar, só não vai sair, meu amor, vem, vem. Meu amor, te chamo na minha canção, vem me beija, vem me beija, vamos viver essa emoção. Chubacai! Chubacai! Que abençoa essa nossa união. Pra ficar melhor ainda, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Meu amor, te chamo na minha canção, vem me beija, vem me beija, vem me beija, vamos viver essa canção. Vem me beija, vem me beija, vem me beija, vamos viver essa canção. Chubacai! Chubacai! Geraldo Fogo! Que abençoa essa nossa união. Sempre, sempre, né, presidente? Vamos nessa aqui! Vamos cantar, vamos juntos! Meu amor, te chamo na minha canção, vem me beija, vamos viver essa canção. Chubacai! Chubacai! Que abençoa essa nossa união. Quem gostou pode fazer barulho! Quando a música é boa, Guiú de Del. E aí, rapaziada, como vocês estão? Que honra poder estar aqui. Obrigado, Geraldo.